O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, anuncia a abertura das inscrições de dois concursos públicos, com o objetivo de contratar profissionais para atuarem como técnico administrativo em educação e professor do ensino básico técnico e tecnológico. Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo elas, prova teórico-objetiva que está prevista para ser aplicada no dia 8 de setembro de 2024.